No Egito, as eleições parlamentares continuam suspensas. O Supremo Tribunal negou o pedido de recurso do Estado egípcio contra a suspensão. O caso foi apresentado ao Supremo Tribunal Constitucional com a referência número 24 e o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a audiência enquanto aguarda o veredito. Em 6 de março, o Supremo Tribunal Federal suspendeu um decreto presidencial sobre a organização das eleições legislativas em 22 de abril. Para os seus partidários, essa interferência pode limitar os poderes do Executivo. Eu acredito que isso reflete uma interferência nas decisões do Executivo e nas prerrogativas do Presidente, o que vai contra a Constituição. As legislativas devem permitir que o Egito se muna de uma nova Assembleia Nacional. A anterior, dominada pelo Partido dos Irmãos Muçulmanos, foi dissolvida em junho, depois do tribunal a ter declarado ilegal.